Olá, hoje falarei de uma cirurgia que é muito procurada pelos pacientes, que é a abdomoplastia. Ela é muito popular. Esta cirurgia deve ser realizada apenas a partir de 40 kg acima do peso ideal e não mais. Esse procedimento é muito procurado para ser realizado após o parto, a cesariana, e alguns médicos realizam as duas operações em conjunto, o que não é correto e o resultado não é satisfatório. Algumas mulheres queixam-se de inchaço e temos que fazer uma intervenção e reforçar a parede abdominal para resolver este problema. Não deve haver gravidez após um ano de cirurgia e os pacientes devem saber desta informação. O primeiro passo para realizar esta cirurgia é abrir o abdômen, como a cesariana, e em seguida apertar a pele e fortalecer a parede do estômago através da combinação da própria pele. E, em seguida, o excesso de pele é cortado e a lipoaspiração é realizada pelos lados e pelo topo. É aconselhável dormir de um lado e dobrar os joelhos e também utilizar um cinto protetor por alguns dias. A lipoaspiração deve ser realizada em conjunto para apertar a pele e reforçar a parede do estômago, para que ocorra a obtenção de um bom resultado. Em geral, deve-se consultar um médico. Após o procedimento, é proibido carregar peso e a ferida deve ser higienizada a cada dia. Então, até o próximo episódio!